Fala pessoal, beleza? Quero convidar você. Hoje nós temos live aqui no canal às 18h30 horário de Mato Grosso. Tá maior frio aqui na minha região e hoje eu vou estar falando pra você sobre efeito madeira, tendência e mudanças destes últimos dois a três anos. Fica ligado, eu aguardo você, convido seus amigos pintores decorativos se você quer aprender mais e quer também aperfeiçoar-se o seu trabalho de efeito madeira, vem comigo hoje. Marca o horário aí, viu? 18h30 horário de Mato Grosso. Espero você na nossa live. Top! Tamo juntos! Tá na mente? Se transforma em muita arte!